Bom, então neste vídeo eu vou tratar de um assunto bastante diáfano e de certa forma muito amplo, amplo e difícil e vasto em que um vídeo é muito pouco. Seria preciso nem uma aula dar conta, seria preciso um curso mesmo. No entanto, fica este vídeo de alguns minutinhos para levantar as questões, os conceitos, os problemas sem deixar que eles caiam no chão, praticar o desejo, a curiosidade e o conhecimento de vocês. Falando em curso em aula, eu estou preparando um curso virtual, provavelmente vou dar uma versão presencial também, uma oficina literária virtual e presencial em São Paulo também, sobre filosofia do desejo, história da filosofia do desejo, corpo sem órgãos e história da filosofia do desejo. Se inscreva no meu canal e veja os vídeos que eu tenho divulgado a respeito disso para saber quando as inscrições abrem, uma coisa fantástica. Mas aqui, de certa forma, é uma outra área. Veja bem, nós somos constantemente embaçados, como se tivesse uma viseira nossa, pelas nossas certezas ou questionamentos de dois campos muito fortes em nós, que é a identidade e a individualidade. Identidade como uma identidade política, uma identidade nacional, uma identidade global, uma identidade sexual, de sexo, de gênero, uma identidade familiar, enfim. E a individualidade, com todos os seus parâmetros que a envolvem, quer dizer, temperamento, desejo, vocação, a nossa psique, as nossas experiências, a nossa intimidade. Só que nós somos muito mais do que identidade e individualidade, do que identidade e individualismo. Nós somos mais do que seres identitários e individuais. E, frequentemente, nós percebemos isto. Isto que é o mais louco. E por que isto? O que que? Por que esta amplitude? Em que medida há esta amplitude? Quem viu isto? A área que viu isto de uma forma bastante precisa, científica, exata, há alguns anos atrás, não há muito tempo, no século passado, mas não há muito tempo, já, provavelmente, já nos finais do século passado, nas décadas finais, foi a neurologia. E a filosofia, de certa forma, pegou bastante isto e talvez já esteve na história da filosofia há muito mais tempo. Que é o seguinte, nós somos, basicamente, nós, os acontecimentos externos nos são apresentados de uma forma sensorial. Nós somos receptores sensoriais dos acontecimentos externos. Mas há um corte, um esquartejamento do ser, na medida em que nós respondemos a estes acontecimentos, com a nossa capacidade motora, com toda a nossa estrutura motora. Então há uma espécie de discrepância entre a recepção sensorial básica nossa e a reação ou resposta ou movimentação motora. Há um intervalo. É neste intervalo que habita o tempo. Toda a humanidade está neste intervalo. E a neurologia, a ciência pega isto muito bem, vai ver que o cérebro está explícito neste processo. É por isso que conhecimento aumenta a potência do ser humano. Enriquece este intervalo, este tempo, enriquece as zonas sensoriais, devem ser muitas, não é só uma. E os campos motores. Então percepção e reação é um problema básico nosso, intrínseco, extrínseco, enfim. Da mesma forma, dobras, dobras, quem viu isso muito bem foi o Leibniz, né? É como se nós fôssemos um tecido barroco. Para ele, o problema do barroco é justamente esse, as dobras e os desdobramentos universais e as dobras infinitas. Tudo tem dobras, nós temos dobras. Nessa recepção sensorial, das zonas sensoriais, nessa nossa movimentação motor, nas nossas movimentações motoras, também existem um leque infinito. Minha cabeça sempre abre leques, a cada frases ou palavras que eu digo. É impressionante. Eu não sou nunca absolutista, mas sou preciso às vezes. Há dobras nisso tudo. E é aí que o Leibniz cria o conceito de mônada. Ele pega um pouco dos gregos antigos, mas ele desenvolve de uma forma sem precedentes. É borangiano, é esse problema da dobra. O jardim dos caminhos que se bifurcam. O sujeito vai na casa do outro e diz, é, num tempo eu sou seu amigo, nós somos colegas. No outro tempo eu te mato, é borangiano, né? É um problema labiríntico e de infinito. A mônada, esse é um assunto quase infinito, assim, um assunto muito vasto. Um vídeo não dá conta, mas enfim, como eu disse, não deixar a peteca cair no chão e atiçar apenas, preliminarmente. Talvez eu faça um curso ou aulas depois, virtuais ou presenciais. O fato é o seguinte, a mônada é uma integridade. Pode ser um sujeito, eu, você, que necessariamente, esta é uma questão até mesmo matemática e de física quântica, está num lugar infinito, mas que compõe em si mesmo a totalidade do infinito. O Leibniz vai ver a característica nossa, material, física, carnal e espiritual. Mas há estes desdobramentos até do espírito da alma. No entanto, neste espaço da mônada, infinito, ela contém a infinitude, a totalidade do infinito, de tudo. Isso é borgiano, né? Jorge Luiz Borges, praticamente, sempre tem este problema. Ele era familiarizado com o Leibniz, com vários outros filósofos, aliás, fantástico. Depois eu falo mais do Borges, a minha experiência pessoal com o Borges, que vem desde a pré-adolescência. Quando paro nas minhas mãos o Ficções. Nunca mais eu fui o mesmo. O fato é o seguinte, este espaço, esta mônada, esta integridade, envolve o ponto de vista. Bom, o fato é que, linguisticamente, na língua portuguesa, nós temos esta vantagem para este assunto específico. Dobras, a gente pode pôr entre dois parênteses, o D, e fica dobras, multiplifica o sentido. Fica dobras e fica obras. Nós somos obras também, de espaço-tempo. Na medida em que nós temos uma posição participatória com a nossa própria vida, conosco mesmo, com as outras pessoas e com tudo. Com tudo, com tudo. Ou é a totalidade, é o ponto de vista. Nós não somos simplesmente vítimas, nós somos vítimas irresponsáveis. Sem nenhuma culpa cristã ou moral. Responsáveis, na medida em que nós somos atores, ativos. Nesta medida, a gente pode criar a nossa vida para este lado, para aquele lado, com todas as consequências, benefícios e prejuízos disso. Na medida do possível, tentar criar uma vida mais estética, potente e suave possível. Com Nietzsche, Spinoza, Peleuze, etc. E vários gregos. Uma tentativa libertária, lógico. Mas nós somos dobras, obras de espaço-tempo. Mais do que indivíduos, mais do que individualidades e identidades. É muito mais amplo. Terceiro ponto. Então, identidades e individualidades. Este corte, este esquartejamento do ser, do intervalo e do tempo. E a dobra. Então, quarto ponto, na verdade. Em finais de 2015, eu escrevi isto em vários lugares. Até vou produzir ficção a respeito disso. Ter produzido ficção e não ficção a respeito disso. Escrevi um artigo no meu blog. Fernando Graca.xyz.blog Onde tem um artigo sobre isso. Em finais de 2015. Procurem. Fernando Graca.xyz.blog Em finais de 2015, nos meus estudos, eu descubro uma coisa interessantíssima. O verbo ser é cultural, é impregnado de cultura e de linguística, basicamente. Vem da dedução da língua grega, dos predicados e sujeitos muito específicos, da dedução filosófica dos gregos. Que o verbo ser não tem nem no japonês. No japonês tem um verbo, eu, ou ser, é do imperador e outro do, que é usado mais costumeiramente. Mas eles têm um outro verbo que daria para substituir, mas eles não usam. Não existe o verbo ser no tupi. No tupi não existe. Tupi or not tupi. Antropofagia, etc. O próprio tupi no inglês é ambíguo, dependendo da oração, pode ser ser ou estar. Na língua portuguesa é mais dividido. Aliás, até no gênero dos sujeitos. Não existe no japonês. No russo é oculto. No russo você jamais fala ele é lindo. Você fala ele lindo. Não existe nem no hebraico. Nem no tupi. Ora, é por isso que eu coloquei como título deste vídeo, o Somos, entre aspas. Como ficar um dia, algumas horas, uma semana, a vida inteira, sem usar o verbo é, sem usar o verbo ser, aliás. Em todas as suas conjunções e desdobramentos. Você vê que, ao máximo, eu não deixei as questões caírem no chão e fui empurrando, se você está me acompanhando até agora, toda a nossa mentalidade, todas as nossas amarras de cultura, de linguagem, de... Língua não é um negócio morto em dicionário, ela forja o nosso caráter, a cultura, a língua e cultura, né? Todos os teóricos de cultura, de linguística. No século XX, no começo do século XX e tal, que foi onde ela começou a ter uma certa autonomia, nunca desassociaram-na com a cultura. Todas as nossas amarras certezas absolutas de identidade, de individualidade, tudo muito interessantíssimo, mas há algo a mais. Há tudo isto potente e interessantíssimo, da qual a gente se relaciona e se expressa, mas há algo a mais, há algo a mais. E espaço-tempo é relativo na física quântica. A abóbora e a mônada, este corte do intervalo entre as recepções sensoriais e as reações motoras, o fato de que nada necessariamente é, que o verbo ser é cultural, certas línguas e povos e culturas nem o usam. Vamos nos empurrando, deixando isso um pouquinho de lado, por um momento, é tudo muito interessante e importante. E nos empurrando até a fímbria, eu quis empurrar vocês até a fímbria. Alguns minutinhos apenas, mas podem ser muito significativos. Para entrar algum oxigênio, passar algum ar, alguma rajada de vento, não sei. Por isso, provavelmente eu preparei um curso a respeito disso, ou uma aula e tal, com um custo muito acessível, virtual. Mas, como eu disse, se inscrevam no meu canal e vejam os vídeos, porque eu estou preparando um curso virtual. E algumas aulas, oficinas e cursos também presenciais em São Paulo. Mas, virtuais, para os meus servidores que moram em diferentes partes do Brasil, e muito específicos, eu não tenho um milhão de servidores, graças a Deus. Talvez venha até, mas, por enquanto, não. Ainda bem porque aí são pessoas muito cultas, com um repertório que não é mediano, nem de senso comum, nem de massa necessário. O fato é que é isto, e eu divulgarei todas as minhas atividades futuras. Ufa! Ufa!